Esse encontro coletivo é o 12º Festival de Campoêra realizado na Santa Casa da Misericórdia do Seixal com a parceria junto com o Sul e no âmbito da Seixalida. Eu sou mestre Paulo Ventura, animador sociocultural da Santa Casa da Misericórdia do Seixal e esse encontro acontece todos os anos para que os nossos jovens façam um encontro social e coletivo aqui no bairro de Santa Marta para que os jovens estão ocupados no esporto enquanto está fazendo esporto, música, instrumentos e dança estão longe das drogas e da violência. Esse é o nosso objetivo e o nosso lema é exatamente esse, é passar para o jovem os nossos conhecimentos e passar para o jovem que todos nós, todos os dias nós aprendemos no dia a dia também com eles. Isso é muito bom. E eu quero agradecer muito aqui a nossa amizade Maria Tereza que dá sempre apoio a essas atividades, não só essa, mas por todas a iniciativa que é realizada aqui nos centros comunitários, não só aqui, mas também a Sena e Santa Casa da Misericórdia do Seixal em geral. Obrigado e mais uma vez, obrigado a todos vocês, mestres junto com o Sul do Sul, também obrigado, obrigado a todos os nossos jovens, as nossas pessoas que nos ajudam, os voluntários que estão aqui presentes. Estou feliz, hoje é um dia grande e esperamos por mais. Seixaliza, final de 19. Estão juntos. Obrigado. Obrigado.